O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Gado continua sendo furtado na região. A polícia militar foi chamada no sítio São Bento, na zona rural da cidade de Guaranésia, onde o proprietário de 44 anos informou aos policiais que havia estado pela última vez em seu sítio no domingo e, ao retornar, percebeu que haviam furtado, aliás, cortado a cerca e fizeram um buraco de onde eles construíram um embarcador provisório e levaram oito vacas, dois bezerros e um boi. Ainda segundo a vítima, no local do embarque, havia sinais de pneus, pneus ali de caminhão. Neste último final de semana, dez cabeças de gado também foram furtados de uma fazenda aqui em Guaxupé. Quem tiver informações dos envolvidos nos furtos pode fazer a denúncia anônima através do 190-181 ou 197. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiver TV. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a Cidade do Turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí. Em fevereiro, temos a Fimagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé. Venha se encantar com a beleza de nossa cidade.